Música Pessoal, hoje nós viemos conhecer a rotina dos rebocadores. Ao meu lado está aqui o Pedro, que é o gerente-geral da Wilson Sons, uma empresa que presta serviço há muitos anos para o Porto de Santos e é um serviço essencial para a entrada e saída de navios. Este rebocador é tão potente que ele consegue movimentar o maior navio do mundo, um dos maiores, que é o de 366, o Panamax. Fala um pouquinho, Pedro, dessa atividade que é tão importante para as operações portuárias para Santos e para o Brasil. Então, sempre um prazer receber a autoridade a bordo das nossas unidades. Bom, este é um rebocador WS Castor, ele tem 92 toneladas de tração e ele, juntamente instruído pelo prático, ele faz com que as manobras dos navios no Porto aconteçam. Então, ele é um vetor externo para a força que já existe no navio. E esse vetor faz com que esse navio tenha manobrabilidade dentro do Porto. Esses navios que chegam e saem aqui do Porto de Santos, sem o auxílio dos rebocadores, eles conseguiriam entrar, atracar, realizar essas manobras? Inicialmente, é cumprimento de legislação. A legislação está contida que o rebocador faz parte ali de todo o escopo de entrada de navios. Pessoal, nós estamos aqui com o capitão Bruno, que é o responsável por esse rebocador. Não tem um ano de uso, é o cliente mais moderno no mundo de operação, mas, apesar de jovem, já tem uma experiência muito importante, ficha importante de serviços prestados aqui no Porto de Santos. Conta um pouco da sua trajetória, apesar de tão jovem, já capitão, de uma atividade tão importante que é o serviço de rebocadores aqui no Porto de Santos. Quando eu comecei, eu entrei na Wilson aqui em 2007, eu comecei na época, tem um certo diferencial, que eu entrei como auxiliar de máquina, então meus primeiros dois anos foi trabalhando na praça de máquinas, e aí eu me encantei pelo Convés. Ver o comandante comandando esses navios rebocadores, manobrando, eu tive essa sensação de que o meu lugar era no Convés, e a partir daí eu comecei a estudar, a buscar os ensinamentos da marinha, da capitania, junto com o pessoal da central ali, do simulador, do nosso centro de instruções, e fui crescendo, buscando cursos de moço, marinheiro, até em 2015 consegui fazer o curso de comandante no Rio de Janeiro, e logo em seguida que eu consegui finalizar esse curso, eu já consegui assumir como comandante aqui, e a responsabilidade não para, os estudos não param, a gente tem que estar sempre estudando, o comandante Lima, junto com o Daniel, eles sempre levam a gente para o simulador para sempre desenvolver novas manobras, porque os navios estão mudando, eles estão crescendo, as manobras são cada vez mais específicas, e é isso que a gente tenta fazer, manter esse estudo, esse aprimoramento nosso, para poder sempre entregar o melhor resultado no revocador. 40 anos de idade, 10 anos já na função de comandante, ou seja, se você quer se transformar em um comandante, precisa estudar muito. Com certeza. Nós estamos falando aqui sobre a capacidade e a força deste revocador, só para que vocês tenham ideia, 90 toneladas, e esse revocador, com toda essa força, ele tem capacidade para movimentar, ao mesmo tempo, três navios daquele, é isso? É um revocador de 90 toneladas de tração, se aquele navio tem 30 mil de capacidade de carga, ele, teoricamente, puxa três navios daqui. Ou seja, é o trator do mar.